VDM VDM Mastro do momento é meu mano GD do Youtube Já não sabe chefe VDM É nóis que sabe trabalhar o filha da puta VDM VDM Ela quer dar no VDM Com cintura ignorante Ela é novinha já quer dar pra traficante O xolance e o paninho Assim ninguém entende Sai de lá dos aremão, pode achotar no VDM Sai de lá dos aremão, pode achotar no VDM O xolance e o paninho, assim ninguém entende Sai de lá dos aremão, pode achotar no VDM Novinha safada, hoje tu fode sem leme Hoje tu vai foder, o xolinha do VDM Hoje tu vai foder, o xolinha do VDM DHG que te taca, sementinha te taca Maluquinho te taca, o 2N que te taca 2L te taca, 20V te taca DHG que te taca, vem que hoje é sem leme Hoje tu vai foder, hoje tu vai foder Hoje tu vai foder, o xolinha do VDM Hoje tu vai foder, o xolinha do VDM 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 Ela quer dar no VDM, por cintura ignorante Ela é novinha, já quer dar pra traficar O xolance e o paninho, assim ninguém entende Sai de lá dos alemão pra dar xota no VDM Sai de lá dos alemão pra dar xota no VDM Sai de lá dos alemão pra dar xota no VDM O xolance e o paninho, assim ninguém entende Sai de lá dos alemão pra dar xota no VDM Novinha safada, hoje tu foge do sem leme Hoje tu vai foder, o xolinha do VDM Hoje tu vai foder, o xolinha do VDM Hoje tu vai foder, o xolinha do VDM HG que te taca, sementinha te taca